Fala galera, aqui o que tá falando é o Apollo e hoje é... tá acabando, é... Na verdade, daqui a 4 dias eu vou gravar mais vídeos, entendeu? Ou você, ou no primeiro vídeo ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, sei lá. Mas, então, hoje a gente vai jogar amanhã mais uma vez, e assiste ali o vídeo que eu tava comendo filme, e eu fui postando duas vezes, e eu fui muito bem nisso. Eu fui muito bem, galera. Então, gente, bora lá se mexer, mexer. Laranja, sou laranja. Pronto. E vocês já sabem, né? Na hora que vocês viram, me vi, tem alguns vídeos aí de Among Us. Merda. Isso aí. Então, bora ver. Tô parado aqui, velho. E... eu vou parar. Na verdade, eu vou parar agora. E... então, eu sou inocente, sabia. Mas, enfim, bora começar. É... Lembra, galera, que eu... É... Botinha Apollo A. Sabe o que eu botei? É... E... O que você tem? E, gente. O que você tem aqui? E, gente. Tem assim? Vá bom apaná. À... você tem? Come safe. E, gente. Não, não tem? Ok Galera É sensível Ah É um exercício Eu vou tirar Eu vi Provavelmente pode ser Feito ou não Feito ou não Feito ou não Ah Mesma coisa Na mão Eu falei Porque É difícil Eu nunca fiz Ah Muito fácil Um Dois Três Um Dois Dois Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora Eu vou tentar fazer só dez Meu Deus Ah 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 É muito difícil essa Como eu disse Ok galera Já falaram o corpo aí Eu vou falar quem 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 Outra mente Onde Tem quem Não sei Não sei Branco Se não for Ele Sou eu Branco Tá 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 Vou botar no lego Se não for Se não for O branco Ele disse que é ele Um cara sem nome Eu já tentei fazer isso Galera Uma vez É De ficar sem nome Só que Não deu certo Ah Estrela Cadente Galera Estou vendo a Estrela Cadente Aqui É o Estrela Cadente Sei lá Então Tu É Tá Todo mundo votou no Daniel Que é o branco Era um impostor Ok Esse ano Estava certo Ah Bora ver Bora ver Ah Tá ok E Esse vai ser o Último dia De Despedidas Até Quatro dias Galera Tá perto Tá perto Tá perto Quatro dias Tá perto É Tá perto Tá perto Tá perto Quatro dias Tá perto Até chegar no Sábado Aí Eu vou botar mais um vídeo Que Eu tenho que ficar com meu pai Né Porque Assim É É Entendeu Esse Eu já sei que é a fiação Ok Agora vamos ir para cá Gente Vocês falam Mapa Na verdade Ares Na Na frente Não Tá Vou sair desse mapa Que Não tem nada Para fazer Né Sembora Não tem nada Para fazer Quatro pessoas Bem Eu não vou nessa partida De quatro pessoas Não É Um chão Esse Eu vou Vou por dez pessoas Eu quero esse chão Eu quero esse chão Eu quero esse chão Bora Vamos encontrar um Fini Bora Bora A vozeira apagou Eu sei Oi Tá Oi Não Três Três Dois Um Bora ver Se você é impostor Opa 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 É, acho que sim. Aham, galera. Começa. O cara falou que começa na hora que começou. Quem? Quem? Esquipe. 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 Ninguém perto. No reator. É, eu matei no reator. Foi o roxo voltando em mim. Por quê? Porque ele vai matar o roxo. Eu, pum, bati nele, só que eu não consegui matá-lo. Então, provavelmente, ele vai ficar desconfiando de mim. E ele vai estar certo. Aham, galera, bora ver aqui. Também, bora ver. Bora ver tudo, bora ver tudo, bora ver tudo. Tem muita aqui, não. Que já dá pra uma vez. Eu não vou matar o roxo, não. Eu não vou matar o roxo. Eu não vou matar o roxo. Eu não vou matar o roxo. O que é isso? O que é isso? Vamos ver se tem gente aqui ou não tem não. Podia matar também. Matou o roxo. Eu acho que ele não viu não. Eu acho. Será que ele viu? Não sei. Foi mágico. Matar o roxo foi mágico. Vou fingir que eu estou fazendo a mão. Vou falar pouco. Eu vi... o corpo eu tô suspeita muito do vermelho porque eu porque é também vou falar porque porque caraca velho daquela hora vem Nossa velho velho muita sorte muita 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 caraca se o cara vence isso galera já era então galera o vídeo vai ficando por aqui espero que tenha gostado e deixa o like inscreve no canal pelo amor de Deus a gente pede muito por isso porque já tem o vídeo já tá batendo muito tempo então espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like então adeus falou